Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo anunciou na sexta-feira, é, na sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, que teremos na segunda-feira agora, dia 6 de abril de 2020, ao anúncio sobre o aplicativo que estará disponível na terça-feira para todo mundo que tem direito ao saque de R$600, uma medida para tentar combater a situação referente à Covid-19. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui, não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, na sexta-feira o governo anunciou que na segunda agora, essa próxima segunda-feira, irá informar como que será então o sistema do aplicativo para as pessoas poderem sacar os R$600, lembrando que as pessoas que têm até duas pessoas que terão direito por família poderão sacar então R$1.200, R$600, R$1.200 por família. O aplicativo será uma conta digital onde você poderá baixar, preencher os seus dados e terá uma conta digital aí onde você também poderá fazer o saque dos R$600, caso tenha disponibilidade para você então esse valor do saque de R$600, tá certo? O ministro Lorenzoni informou que o aplicativo dará também a opção para as pessoas saberem se irão receber ou não o valor de R$600 e aquelas pessoas que não têm cadastro, o governo também terão direito do valor de R$600. O benefício é para tentar dar uma aliviada na situação aí causada pela pandemia do coronavírus, a Covid-19. Esse auxílio, ele é destinado para aquelas pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, ou seja, autônomos liberais aí que não têm registro de carteira. Então, essa medida vai ajudar a minimizar a situação hoje que estamos vivendo com a Covid-19. Segundo o ministro Lorenzoni, a partir de terça-feira, dia 7 de abril, já poderão baixar o aplicativo no seu celular. Lorenzoni também informou que, além do aplicativo que você poderá baixar e fazer o cadastro e consultar as informações, você também poderá fazer por telefone que será informado por eles o número logo logo e também por um site que está em construção, que logo logo estará disponível também. Ele informou também que poderá ser feito em agências, mas não falou quais. No entanto, a recomendação é que faça tudo pelo mundo digital. A data que serão feitos os pagamentos para os informais serão também divulgados na segunda-feira, ou seja, na segunda, todo mundo vai saber a data que começam, então, a ser feitos os pagamentos de R$ 600,00 para as pessoas que não têm registro em carteira assinada. Segundo o governo, entre 15 milhões a 20 milhões de pessoas terão direito ao benefício, porém, não estão em nenhum programa cadastrado do governo e precisará ser feito o cadastro. Deve fazer o cadastro pelo aplicativo. O trabalhador que não está no cadastro único do governo, que não é contribuinte individual do INSS, e que não é microempreendedor individual. Se você já tiver o cadastro único, o CAD único, você não precisará fazer de novo o cadastro, tá certo? Dorenzoi ainda informou que as pessoas poderão receber o dinheiro em conta corrente bancária ou ainda fazer os saques nas lotéricas. Dorenzoi também informou que você poderá baixar o aplicativo de fazer sua conta digital da Caixa Econômica, tá? Para esses fins. Ou, caso não queira, quem tem conta corrente em banco também poderá fazer uma transferência TED de graça. Segundo o Lorenzoi, após você preencher o cadastro, fez direitinho, até 48 horas o dinheiro estará na sua compra. Veja o que disse o Lorenzoi. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de hipoca, à diarista de que ela, a partir de terça-feira, dia 7, terá as condições de fazer o cadastramento e, em poucas horas, receber os recursos, disse o ministro da Cidadania. Agora veja o que disse o presidente da Caixa Econômica Federal. Calendário de pagamento. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que na segunda-feira, dia 6, o banco anunciará o calendário de pagamento e detalhes operacionais para o recebimento do benefício pelos trabalhadores informais. Ele disse que o aplicativo ainda não foi lançado e alertou para golpes digitais. Quando lançarmos o aplicativo, sabemos que teremos dezenas de milhões de acessos em um só dia. Até agora, não lançamos ainda. Então, qualquer aplicativo que a população esteja vendo não é um aplicativo do governo, porque este aplicativo que a Caixa montou junto com o governo federal é o único que concentrará essa base de dados, afirmou. O que é preciso para ter direito, então, ao benefício? Vamos na tela. O projeto CRI auxílio de 600 reais altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social do país. Então, vamos verificar quem terá direito aí. Ser maior de 18 anos de idade. Não ter emprego formal. Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou do programa de transferência de renda federal, à exceção do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, que no ano de 2018 não tiver recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O auxílio será cortado caso seja constatado o descumprimento desses requisitos. O texto diz também que o trabalhador deve exercer atividade na condição de microempreendedor individual MEI, contribuinte individual do regime geral de previdência social que trabalhe por conta própria, trabalhador informal, empregado autônomos ou desempregado, intermitente e nativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, até 20 de março de 2020 ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima, desde que faça uma autodeclaração pelo site do governo. Então essas serão as regras para você poder receber então o valor de auxílio de R$ 600 para ajudar aí na renda familiar referente a essa situação que estamos vivendo, pandemia, coronavírus, covid-19, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do canal referente ao coronavírus, que nós estamos vendo vários vídeos, várias matérias referentes a esse assunto aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Jarbisson S. Barbosa. Leandro, vamos um abraço para Parauapebas. Pará! Um grande abraço para todos vocês. Luciano, meu amigo, aniversário do Lucianão aí. Está aí também, né? Espírito Santo, Vila Velha, né? Luciano, fazendo o seu aniversário aí. E logo, logo vem para São Paulo. Um abraço aí. Feliz aniversário. Sucesso para você também, tá certo? Também quero mandar um abraço para a mãe do André Sirius. Ela cuida de vários cachorros, mais de 70 animais que ela cuida na sua casa. Um abração para ela. Que Deus fortalece e continue dando força para continuar com essa energia, com esse trabalho maravilhoso que a senhora faz, cuidando dos animais aí. e que o André continue dando força aí para você também, tá bom? Um abração aqui do amigo da senhora, o Leandro, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.